Vamos falar do Atlético, vamos trazer informações, porque o Claudão tá curtindo aquela folga merecida e o Paulo Azeredo tá fazendo o jus, aquela la plata que ele ganha. Boa noite, Paulo Azeredo. Fala comigo, Emerson Romano, abraço pra você que tá ligado com a gente no Bastidores, na noite deste sábado, feriadão, sete de setembro, e o Atlético trabalhou firme, viu Romano? Pela manhã, na cidade do Galo, o Galo que hoje comemorou o aniversário de Milito, Gabriel Milito, completando mais uma primavera, muita festa por lá, até trote, né? Teve aquele chamado corredor, né? Polonesa, a turma brincando com Milito, aquela coisa toda, e depois o bolo com velas e os jogadores parabenizando o Milito por mais um ano de vida. Bom, Romano, depois deste parabéns da brincadeira toda, todos foram para o campo, fizeram um trabalho forte, aliás, o Atlético trabalhando muito, parte técnica em termos de fundamentos, teve treinamento de finalização, treinamento, também de passe, de marcação, também parte tática, né? Porque o Galo não tem muito tempo para isso, sempre está em três competições este ano, então sempre jogos acontecendo. Então, Milito aproveitou bem essa parada data FIFA para trabalhar isso também no elenco atleticano. E aí, nós tivemos o Everson, mais uma vez, na fisioterapia, mas já adianto, nada grave com o Everson. Everson apenas aproveitando para tratar um incômodo no joelho. E o Paulinho, da mesma forma, fez um trabalho físico à parte, depois um reforço na academia, Paulinho que veio do futebol da Alemanha, por lá não jogou muito, teve lesões sérias, então sempre que há paradas como esta, o Atlético aproveita através do seu departamento físico e também médico para fazer trabalhos de reforço com o Paulinho. Então, foram os únicos dois jogadores, daqueles que vêm atuando já há algum tempo no Atlético, que não jogaram, ou melhor, que não treinaram. O Zaratio e o Alisson, o Alisson até está fazendo uma transição já, fez corridas em volta do campo, onde treinavam seus companheiros, mas ainda muito cedo. Já o Zaratio não, ele fez a fisioterapia, já que fez uma cirurgia de pubis e isso demora um pouquinho mesmo para se recuperar, então o Zaratio continua fora de jogo. Bom, mas a boa notícia hoje, com o aniversário do Milito, veio de Curitiba. O Atlético em contato com o departamento médico da seleção, é o mesmo médico, inclusive, o chefe do departamento da seleção, doutor Rodrigo Lasmar, que também é médico do Atlético, e aí nenhum susto em relação ao Arana. Ontem saiu mesmo por precaução, ele saiu aos vinte e oito minutos do segundo tempo, na vitória do Brasil frente ao Equador em Curitiba, um a zero, mas foi mais por precaução, nada sério, e aí a boa notícia para o torcedor atleticano neste sábado, porque vou te falar, Romano, muita gente ficou preocupada ontem, logo que o Arana saiu machucado, viu Romano? É, mas aquela do Arana ali, ele mesmo mostrando, foi uma pancada, né Ale? É, parece que no quadril, né? Parece que não é nada grave, né? Pra tranquilidade aí do torcedor do Atlético, evidentemente com o Rubens à disposição, eu acho que o prejuízo, ele existe, mas é menor. Só que o Arana é o lateral esquerdo titular da seleção brasileira, né? É, apesar de o cara travar ele, né? É, porque também além, além de segurar um pouquinho, ainda tem o Vinícius ali daquele lado, né? Que meio que monopoliza as ações, né? Que não troca muita figurinha com o lateral, né? Que não joga também, né? Também não tá jogando, é verdade. Mas de qualquer maneira, o Arana é um dos diferentes, não é só do Atlético, não, do campeonato brasileiro. Então, por mais que o Rubens seja bom jogador, e é mesmo, bom jogador, tá pedindo passagem, inclusive, na equipe titular, essa é uma outra discussão e outra posição, evidentemente, mas o Arana é um cara muito especial, né? Acho que ele não deve jogar contra o Paraguai na terça-feira, mas aí não é que o Dorival tá pensando no galo, né? O Dorival sabe ali que eh a disputa é muito acirrada, aliás, é muito acirrada nas duas laterais e e não é no nível que o torcedor brasileiro se acostumou, né? Porque a gente teve durante muito tempo, né, Romano? Os principais laterais, tanto pela esquerda, quanto pela pela direita do mundo inteiro, a gente tinha craques na nas laterais. Mas hoje o Endo e e Arana, do jeito que o que o Dorival coloca o Arana pra jogar, não muda muita coisa. Não. E aí você tem um Endo praticamente inteiro, né? Descansado, jogou uma parte só do jogo contra o Equador e saudável. Então, a tendência é que o Arana seja preservado e aí ele consiga um tempo maior pra se recuperar, pra enfrentar o o São Paulo na Copa do Brasil, onde realmente ele vai ser muito, mas muito importante. Ô, 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 Paulo Azeredo, pois é, só tem jogo na quinta-feira. A galera ganhou folga de novo, como é que fica? Bom, Romano, os jogadores então, agora terão uma folga neste domingo, né? O Atlético só volta a trabalhar na segunda-feira pela manhã, aliás, a programação é a seguinte, segunda e terça pela manhã, quarta tarde e na quinta a decisão contra o São Paulo. É isso mesmo, decisão, quartas de final da Copa do Brasil, Galo buscando uma vaga nas semifinais, jogo nove e quarenta e cinco e se você quer ir ao jogo, apoiar o Atlético, corra atrás do seu ingresso. Já aí quarenta mil praticamente vendidos pelo Atlético de forma antecipada, então é campo cheio, é a arena lotada e poucos ingressos restando neste momento pra quem quiser acompanhar o jogo, o jogão, na verdade, entre São Paulo e Atlético. E pra gente fechar aqui, na quinta-feira, o super-herói alvinegro romano, terá aí mais um desafio, mais uma meta histórica a ser batida, porque o Hulk tem cento e dez gols marcados com a camisa do Atlético. Neste século, ele é o segundo maior artilheiro, só perde para o Diego Tardelli, que tem cento e doze gols marcados, ou seja, o super-herói está a dois gols de se tornar o maior artilheiro do século ao lado do Tardelli e se marcar um a mais, mais três gols, ele se torna de forma isolada o maior artilheiro do galo neste século. Então, tem um desafio a mais em relação a esse jogo contra o São Paulo, é claro que é muito difícil, né? Marcar três gols, até porque no Atlético, ele ainda não conseguiu essa marca, o hat-trick, três gols na mesma partida. Agora, em termos de dobletes, ou seja, dois gols marcados na partida, o Hulk já conseguiu vinte e uma vezes com a camisa do galo. Então, quem sabe, marcando duas vezes, na quinta-feira, o Hulk segue a classificação do Atlético e também consiga mais uma marca histórica vestindo a camisa do galo. Tá certo, Romano? Segunda-feira, então, reta final de preparação do Atlético, domingo, será de folga.